E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado da criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, cheatcoins, e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. E somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo! Ô Cris, eu vou dar um spoiler aqui, vou puxar o gancho de um filme aí, de uma série que o Léo me falou aqui na hora que você estava chegando, né? Mas antes de o Léo falar dessa série, que a gente lembrou de você, esse empreender limberta, eu vi um programa do Sebrae que é maravilhoso também, que são mil mulheres chamam o programa. Maravilhoso, é. E ele é justamente, e aí lá, mulheres que têm filhos com alguma necessidade especial. E ali, essas mulheres acabam não conseguindo sair de casa para realizar a sua atividade profissional. Então, esse programa capacita as mulheres para elas conseguirem ter independência financeira, trabalhar em casa e muitas vezes sair de uma relação abusiva. Porque, infelizmente, estatisticamente, os pais acabam abandonando a mãe e o filho com alguma necessidade especial nessa ocasião. Então, o empreender liberta, o empreender da independência financeira e aquilo ali, para mim, junto com empresas, né? Como esse movimento, ou como o Singu, por exemplo, faz bem do Tales e outras, dá o empoderamento para elas saírem daquela situação. Que é, Cris? Eu queria saber de você também isso. É o que a gente fala. Eu, na minha arena da política agora, puxa, governo, dar mais capacitação, sabe? A gente precisa... Dá vara, né? Dá vara. Isso, precisa ensinar a pescar, precisa dar o peixe no momento de crise que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, por exemplo, que é a assistência, mas depois capacitar para a pessoa pescar e caminhar com as próprias pernas, né, Cris? Eu acho isso muito mais importante do que você ficar fazendo assistencialismo. O assistencialismo é importante no momento de crise, como você falou, eu concordo, mas ele acomoda, sabe? Quem cresce dentro do assistencialismo acaba se acomodando. Eu vou esperar vir a minha Bolsa Família, vou esperar vir a minha Bolsa Pesca, vou esperar vir a minha Bolsa Gravidez, vou esperar vir a minha cesta básica. E acostuma com aquela situação. Então, eu acho que quando você vai lá e mostrar que eles têm capacidade de produzir, e essa produção vai gerar uma independência financeira e vai gerar uma liberdade que é maravilhosa, e essa alegria, essa satisfação de você ser independente é tão boa, que compensa os desafios que a empresa... Música para os nossos ouvidos, isso. Que o governo escute isso, né, Léo? A frase do Reagan, qual que é? O melhor programa social é o emprego. Exato. Então, é isso. Você sabe, tem uma história que aconteceu em Gana, que era o governo estava... Via que a internet estava crescendo e tal, aí tinha um cara, chamava Emmanuel Quadzi. Aí ele chegou lá e falou assim, pô, as empresas estão crescendo e tal, elas precisam de internet, né? Elas precisam de internet. Aí falou, pô, eu vou fundar aqui uma empresa de web design. Aí, pô, começou a crescer um, dois, três funcionários, dez funcionários, vinte funcionários. Aí chegou lá uma ONG da Alemanha e falou, pô, eu quero ajudar as empresas de Gana, por exemplo, então. Aí ele usou o exército deles de voluntário, e aí começaram a fazer sites gratuitos, né? Só que, como é que o cara lá, o Emmanuel Quadzi, essa história verídica, como é que ele ia competir com um exército de voluntários alemães, que tinham muito boa intenção, que iriam ajudar as empresas a crescerem. Eles estavam desenvolvendo sites gratuitos, e antes o cara lá cobrava, né? E aí, o que aconteceu, depois de um tempo, quebrou a empresa do Emmanuel Quadzi. O Emmanuel Quadzi. Ou seja, a intenção era boa, mas a única oportunidade que aquele cara tinha era através do emprego, empreender e gerar. E aí, de repente, ele estava competindo com alguém que estava fazendo aquele serviço de graça. Então, é isso. Por isso que essa ideia de você, não só é importante ajudar e etc., mas você dar o emprego para a pessoa para que ela consiga, ao longo do tempo ali, né? Se sustentar e ela vai investir e vai crescer, é fundamental, né? Ah, eu acho. É. Ô, Léo, eu levantei a bola para você falar do seriado que a gente falou. Ah, sim, sim. Cara, que aquilo ali é liberdade na veia, e é uma aula. Aliás, quem não assistiu, assista. Você já deve ter visto, com certeza, Madame CJ Walker. Já. É óbvio, né? Maravilhoso. Não, eu falei que eu estava conversando com o Poit, eu falei, pô, eu vejo muito isso nela, né? Porque a Madame CJ Walker, e para quem não viu, para quem não viu, veja, né? É Netflix, eu acho. É, Netflix. São quatro episódios, né? Netflix, é. São quatro episódios, maravilhoso. Muito legal. É, então, era uma empreendedora afro-americana, e aí ela começou a empreender lá no ramo de cosméticos, né? Cosméticos, é. E eu não sabia, a empresa dela existe até hoje, né? Vale bilhões, né? É. É, e aí, pô, sofreu, tomou risco, sofreu... Você imagina? Se hoje é difícil. Mulher e negra. E não hoje. Naquela época, nos Estados Unidos. Exato. Eu nem lembro exatamente o ano que passa, mas faz bastante tempo. Deve ter mais de 100 anos, alguma coisa assim. Sem dúvida. E aí, pô, enfrentou lá os preconceitos e tal. E aí você tem muita coisa de pioneirismo nesse ramo estético, né? Nessa, estético e nesse setor que você empreende. É, como é que você, enfim, lidou com isso? Porque agora tá mais fácil, né? Agora ela chega lá e tem o tapete vermelho pra ela, né? Mas no início, e aí você falou assim, a pessoa faz odontologia e aí tá empreendendo nisso agora. Então, como é que você enfrentou essas resistências? É, então, assim, já faz um certo tempo, né? Porque quando eu comecei, então, naquela época, não tinha startup, investidor... Investor, fundo de venture capital, seed capital e, sei lá, crowdfunding, não tinha nada disso. Exato. Todo mundo falava português mesmo, a gente morava aqui em São Paulo, eu tinha meu consultório. Então, assim, não era nada disso, né? Não existia você fabricar com terceiros, se você quisesse fazer fabricar uma coisa, você tinha que abrir uma fábrica e fabricar, não tinha ninguém pra fabricar pra você. Então, é outro mundo, né? E é outra, né? A gente vivia, eu entrei no meio do plano cruzado. Então, quando eu entrei, não tinha nem embalagem pra comprar. Era um momento, tinha escassez de embalagem. E depois, eu passei por 15 planos econômicos, né? Eu vi hiperinflação, vi confisco, vi duas vezes tirarem três zeros, duas vezes mudar o nome da moeda. Nossa, gente, eu vi muita história, né? E todas essas coisas eram muito impactantes. Porque você acordava de manhã, abria o jornal e falava, bom, como é que eu vou fazer com 80% de inflação ao mês? Eu trocava o preço do meu produto duas vezes ao dia. Você andava na gôndola do supermercado e tinha um cara na ponta da gôndola, que também não era nada digital, né? Não existia computador. Nem celular. Então, tinha um cara na ponta da gôndola, outro cara na outra ponta da gôndola, etiquetando o preço. Aquela etiquetadora, assim, ó. E ele ficava, um etiquetava um lado da gôndola, outro, sabe um corredor? Tem duas gôndolas, né? Então, um etiquetava um lado, outro etiquetava o outro lado. Então, eles ficavam etiquetando o preço, indo e voltando, indo e voltando, porque o preço mudava a cada hora. Então, eles ficavam mudando o preço. Eu mudava o preço duas vezes ao dia. Eu tinha... Eu lembro que eu olhava o preço do Big Mac e o preço da caixa de fósforo. E usava aquilo, bom economista vai me entender, como referência e balizamento de preço. Porque eu precisava saber se eu não tinha extrapolado. Porque você sobe tantas vezes o preço das coisas que você vai perdendo a noção se aquilo vale aquilo e se está certo em relação aos outros preços do mercado. Porque é uma piração, assim. Mas teve um momento que você falou, não vou conseguir, não vai dar certo. Vários. Muitos momentos que eu achei que... Não, mas de verdade. Porque todo mundo fala assim, né? Às vezes o pessoal... Não, assim, você falou... Não, eu quase quebrei duas vezes. Agora sim. Foi muito difícil. Eu tive muitos momentos difíceis, né? Por exemplo, quando eu entrei no plano cruzado, estava tudo congelado, né? Então, os preços estão todos congelados, está todo mundo tranquilo. Eu vendi minha cadeira de dentista e peguei aquele dinheiro e comecei o negócio, só que eu... Foi assim? Foi assim? Meio que seu day one? Porque eu descobri recentemente que você tinha feito odontologia. Eu não ia imaginar pela sua história e tal. Então, foi assim? Você vendeu sua cadeira de dentista e aí foi empreender? Eu já era muito bem sucedida como dentista. Eu fazia... Porque é mais difícil ainda. É, eu fazia tratamento de canal e eu tinha feito uma tese de tratamento de canal com plantas homeopáticas. Então, eu fui estudar homeopatia, que era uma especialidade médica, que eu não podia estudar como dentista. Eu fiz uma revolução na época. Aí, consegui assistir como assistente. Ele falou, bom, você não vai ter certificado. Eu falei, não preciso, eu só quero entender desse negócio. E aí, fui estudar homeopatia e entendi sobre as plantas. É. E o poder das plantas. Eu falei, por que não existe nenhuma linha de shampoo de plantas? Porque não existia absolutamente nada natural. O shampoo que tinha 51% do mercado, era um shampoo, hoje eu posso falar, né? Porque a marca nem existe mais. Era bozano. Tinha um 500ml. E tinha um shampoo de ovo, que era só amarelo, de tanto corante. Obviamente, ovo não estava lá. Mas ele era amarelo, de tanto ovo que tinha. E eles enferrujavam a gondola do supermercado de tanto sal que tinha na forma. Porque você colocar sal no shampoo, é uma forma muito econômica de fazer o shampoo, né? Porque o sal dá a viscosidade. Ela que engrossa a forma. Se você tirar o sal, você tem que engrossar com ativos, né? Isso encarece o produto. Claro. Então, era assim. É sal corante, um perfume vagabundo lá. E é isso. E detergente. Que é o Lauril, que é o detergente. Que na época era químico, a gente já tem um detergente verde. Mas na época não existia. Então, era um produto, assim. Que era que nem se lavar a tua cabeça com a água do mar, assim. De tanto sal que tinha. Resumindo. Tinha três tipos de shampoo. Seco, oleoso e normal. Um negócio que chamava creme rince. Que é o que eu mudei o nome pra condicionador. Chamava creme rince naquela época. E era isso que era a linha a cabelo. E eu falei, por que não existe nada natural com essas plantas? E eu, como dentista, engravidei. Engravidei, tive a minha filha. Quando eu fiquei em casa de licença maternidade, dois, três meses lá. Eu falei, ah, quer saber? Eu já venci todos os desafios que eu tinha na odontologia. Porque eu já tinha crescido, já tinha um consultório na Toque Lobo, com duas salas. Já tinha feito a minha tese. Encheu lá de gente duas vezes pra assistir essa maluquice que eu inventei de tatacanal com homeopatia. Que já era muito inovador na época. Então eu falei, ah, já cumpri meus desafios. Eu vou pegar o que eu conheci dessas plantas e vou desenvolver um shampoo. Porque eu sempre tive esse cabelo lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui. E eu queria um produto muito legal pra tratar meu cabelo. Que não tinha, né? Eu lembro que eu tive um trauma de infância uma vez. Minha mãe, eu adorava cabelo comprido e eu ficava na frente do espelho. Eu abri o jornal, o estado de São Paulo tinha um caderno que chamava Sobremento Feminino. E tinha sempre uns penteados e tal. E eu ficava na frente do espelho copiando os penteados, porque eu tinha aquele cabelo bem comprido. Só que cacheado, meu cabelo sempre foi cacheado. E eu ficava ali com os penteados. E o meu cabelo embaraçava, não existia nem que ele me risse, eu acho, quando eu era criança. E minha mãe um belo dia se encheu daquela história. Porque eu ficava embaraçando o cabelo e cortou meu cabelo do tamanho do seu, assim, Léo. Joãozinho chamava esse corte na minha época. E eu fiquei com trauma daquilo, porque eu adorava meu cabelo até hoje, ter cabelo comprido. Porque eu adorava meu cabelo. Então, eu falei, gente, a gente precisa poder tratar o cabelo das pessoas. E aí eu senti essa dor, porque eu senti a dor em mim, né? Então, a maior dor que tem de um problema é quando você sabe, você vive aquela dor. Eu falei, eu vou criar uma linha de cosmético, de shampoo, com produtos de qualidade, com a base dessas plantas. E sem sal? E sem sal. Não, sem sal eu nem sabia. Eu não tinha esse conhecimento técnico, eu não sou cientista, nem química. Mas, eu contatei uma química, pelo jornal. Aí, essa química veio trabalhar comigo, a gente montou lá um laboratóriozinho, ela começou a trabalhar comigo. E quando a gente lançou a primeira linha de shampoo, com as nossas plantas homeopáticas e tal, estava pronto para lançar. Eu falei para ela, o que mais que tem de diferente nesse negócio? E a gente tinha um monte de coisas diferentes, né? A nomenclatura, a tampa flip-top, não existia a tampa flip-top, você tinha que tirar a tampa e lavar o cabelo. Aí, você segura o frasco com uma mão, tira a tampa com a outra, lava o cabelo, de que gê? Então, era assim, umas coisas que eu inventava, a tampa flip-top, que já existia nos Estados Unidos, trouxemos para cá e colocamos no shampoo. Resumindo, fomos fazendo várias coisas. E aí, eu perguntei para ela, o que tem de diferente? Ela falou, é sem sal. Eu falei, mas shampoo tem sal? Eu também não ia imaginar. Ela falou, tem. A única coisa que existia na época era o pH neutro. E aí, a gente lançou o primeiro shampoo sem sal e hoje, eu acho que nem deve existir mais shampoo com sal no mercado. E aí, bom, fizemos essa, fiz esse negócio com essa menina, comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando de 30 quilos, umas mesas de cozinha, essa menina, um motorista que trabalhava comigo, uma moça que eu contratei com uma máquina de latilografia que era power, ela fazia 400 notas por dia naquela nota, naquela máquina de latilografia, chovia na cabeça dela, era muito engraçado. Quando eu estava chovendo, eu falava, Sebastiana, empurra a mesa aí, sai do mar da chuva. Aí, a Sebastiana empurrava a mesa e ficava lá latilografando. E assim começou a fitoervas com quatro pessoas e um sargento aposentado da polícia, que era o que misturava lá na minha batedeira. Então, gente, não tinha. E eu peguei, só que eu paguei os 16 mil dólares para começar o negócio e eu não tinha capital de giro. Aí, eu fui no banco. Congelamento de preço, maravilhoso. 2% de juro ao ano, delícia. Peguei o dinheiro emprestado, meu capitalzinho de giro e tamo lá. Tô lá feliz, três meses depois, meu plano Bresser. Isso foi outubro, eu lancei em outubro de 86. Em abril de 87, o raio do Bresser lançou o plano Bresser, 30%. Meu juro de 2% ao ano foi para 30% ao mês. Falei, bom, ou eu ponho um pouquinho de cocaína dentro desse shampoozinho aqui para vender, ou 30% ao mês, não vai ter nada que pague, né? Não tem o que paga 30% ao mês. Falei, bom, quebrei. Eu não tinha como fazer. Aí, fui no meu pai, que nunca quis que eu fosse empreendedora na vida. Porque ele tinha uma consultora de olho adulto e ele não queria que eu fosse empreendedora. Lembra do meu pai bravo? Ele era bravo mesmo. Durão, controlador. Aí, eu fui lá. Falei, pai, seguinte, quebrei. Se você não me ajudar para pagar o empréstimo do banco, eu não tenho como pagar, porque o juro está me matando. E eu vou quebrar. Aí, não tinha que ser muito dinheiro, sabe? Porque o negócio era bem pequeno. E ele fez um cheque na hora do valor. Eu falei, ele falou, quanto é? Aí, sei lá, quanto que era, nem que dinheiros que era, que nome... Eu falo dinheiros porque nem sei o nome do dinheiros que era na época. Ele me deu lá o cheque e eu fui no banco toda feliz com o meu cheque pagar, com o meu empréstimo. Chega lá, o cara pegou o cheque e falou, ah, legal e tal, mas e os juros? Só que paga o principal, mas e os juros? Falei, ah, não. Seguinte, eu não vou voltar no meu pai nem a pau. Faz o seguinte, me parcela esses juros que eu vou dar um jeito de pagar. E aí, lá fui eu. Peguei minha bolsa e fui visitar todos os meus fornecedores. Falei, seguinte, vocês vão ter que me dar três meses de prazo para pagar. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu vou quebrar, porque não sei o que e tal. Acho que os caras ficaram com pena, deram. Aí, eu fui em todos os meus clientes e falei, ó, vocês têm que me pagar a vista. Porque se vocês não me pagarem a vista, eu vou quebrar, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o que. Aí, o final do meu plano, da minha, do meu, do meu, é, do meu, minha visita lá, a todos os clientes. Consegui que eles me dessem um prazo um lado, outro, pagar a vista do outro. E eu consegui sair dessa história e não quebrei. Então, foi assim que começou a Fito Ervas. Quando eu vendi a empresa em 12 anos depois, encurtando um pouco a história, e aí nós vamos pular 12 anos de história, eu já tinha 800 funcionários e eu era líder da categoria de produtos naturais. Nasceu com a batedeira de uma padaria que estava fechando. Com o sargento da PM que misturava as coisas. A Sebastiana. A Sebastiana. A Sebastiana que está tilografada com aquela goteira de chuva. Que é minha amiga até hoje, a Sebastiana. Chamada de seba, seba, sai de barra da água. Cris, sabe uma coisa que, essa história inspiradora para a gente, uma coisa que eu sempre escuto, né? Muitos negócios nascem de uma situação que a pessoa se sentiu mal atendida. Você, no caso... Uma dor própria. Sentiu a dor própria, opa, peraí, acho que eu posso fazer melhor que isso. Então, o empreendedorismo, às vezes, nasce quando você é mal atendido, por que não fazer diferente? E, às vezes, um negócio que pode ser óbvio, né? Todo mundo acha, não, isso aí alguém já fez. Isso aí deve existir já. Mas até você ir lá e se colocar à prova... Não, era o que eu ia falar, justamente isso. Eu vou te chamar de Madame CJ Walker brasileira. Porque ela fez exatamente isso, né? Só que a história dela era negra. Ela queria... Não tinha produto... Para cabelo negro. Negro. Não tinha. E ela é isso. Ela falou, pô... E aí, como ela vivia na comunidade, ela viu um mercado e aí as pessoas começaram a comprar. Porque não é... São diferentes, né? As coisas, os produtos, etc. E aí, ela chegou lá e viu, começou a fazer e as pessoas começaram a comprar dela. Hoje, uma baita marca, tá aí até hoje e tal. Então, isso também. Da experiência, ela falou, pô... E aí, resolveu o problema. Ela tinha essa dor. Ela tinha a dor. Ela sentia essa dor porque ela tinha esse cabelo afro, que é um cabelo mais difícil de tratar. E precisa de produtos que tenham mais hidratação e tal. E ela desenvolveu numa panela lá, maluca. Você tá na Endeavor, né, Cris? Lá tem a Beleza Natural, que... Que é bem, às ou menos, a mesma história. É uma história parecida, né? Bem similar, bem similar. Da Leila e da Zika. É, bem similar, é verdade. Bem similar mesmo.